Sejam, hoje tem mais um jogo aqui da equipe do segunda-feira A. Há alguns problemas de ordem interna, principalmente do que se trata da administração aqui do Departamento de Esporte de Maranhão. O que se trata da operária, principalmente da parte do Departamento, exceção do Conselho. O presidente atualmente, que já está tentando fazer as mudanças, não sei se são mudanças para melhores, que eu também acompanho, poucas coisas vão ter melhorias boas para a comunidade, para o próprio time, campeonato que muitas vezes é questionado, as pessoas questionam a condição do campeonato. Como é que você vê tudo isso? Bom dia, hoje. Bom dia, hoje. Bom dia, hoje. E esses problemas que já tem. O que é só crescer. É um problema que já tem que ser muito grande, muito triste. E, neste momento, que você sabe, eu acompanho o presidente da Cidade Operária. Sou um dos que fazem o esporte, porque gostam do esporte. Brinco pelo estádio do Senado do Senado, com as melhorias. Então, hoje aconteceu o seguinte. Primeiramente o ex-presidente Diniz, se diz eis, porque desde que foi inaugurado o estado de Rio de Janeiro, ele se põe em frente com o departamento, uma coisa que se sabe que até ilegal é. Outra ilegalidade foi que ele nomeou um outro rapaz à presidência do departamento, sem que houvesse um comunicado, sem que ninguém soubesse. E hoje, porque como você sabe, é a Copa das Peladas que está rolando. Então o tio do departamento, que pode-se dizer que é do departamento, que é a Pelada de Quinta-feira, chegou atrasado, fora do horário que reza o regulamento. E o nosso ex-presidente simplesmente bateu o peito e disse que o jogo só era para começar depois que ele autorizasse. Porque quem manda aqui no estado, no departamento é ele, que árbitro não manda, que dirigente não manda, quem manda é ele. Eu tenho prova, tenho testemunha de que ele cometeu essa ignorância, porque para mim isso chama-se ignorância, boçalidade. Boçalidade, ignorância, porque ele está ignorando que isso aqui é um logradouro público. E que existem regras, e que não são criadas por ele. E boçalidade por haver batido nos peitos e se enaltecido de forma erônea. Essa mudança de presidência foi assim mesmo no silêncio? Brusca. Brusca. A atitude dos filiados? Os filiados até agora não se manifestaram. Não se manifestaram, melhor dizendo. Com exceção do presidente da Sociedade Esportiva Independente e diretor da pelada organizada de segunda-feira. E me diga, no momento então, está sendo administrado por outra pessoa o departamento. Isso, exatamente. Está sendo administrado por o senhor Rosquim, que é o presidente da gremiação Franeuto. O disputa do campeonato marcha no estádio Rosiana Sarney. E esse pessoal todo, que são filiados, o que pretende fazer então daqui a pouco? Ou vai ficar por isso mesmo? Para hoje. Eu acredito que, de acordo com o que vem rolando as coisas, é algo que vai continuar. Vai cair no esquecimento, vai ficar no que está. Então vai ficar difícil, né? Fica difícil. Fica difícil de a gente conduzir um campeonato, fazer um esporte, fazer uma coisa séria. Se a gente não tem como fazer, se a gente está lidando com uma ditadura. Infelizmente, chama-se ditadura. Tá bom. Então, obrigado aí. Um bom sorte para você. Obrigado, Arul.